Qual que é uma das maiores características dos médios de Exu Capa Preta? Eu já gravei inúmeros vídeos de Exu Capa Preta aqui no meu canal, que é o meu Exu Frenteiro, perdão, Frenteiro, que é o Exu que eu mais trabalho, certo? E Exu Capa Preta, todo médio que carrega ele tem uma característica, que é o interesse pela magia. Porém, não é simplesmente o interesse superficial, não é o interesse de, por exemplo, Ah, vamos ver hoje o nosso horóscopo, olha aqui, eu sou touro, touro aqui, qual que é o horóscopo de hoje? Hoje o touro vai ficar feliz, hoje o touro vai ficar triste, não é aquela questão de superfície. Ah, é, nossa, estou vendo números repetidos, caramba. Ele vai se aprofundando, o médio de Exu Capa Preta, e você pode observar toda pessoa que tem Exu Capa Preta, Eu já vi outras pessoas que tem Exu Capa Preta, e fora aqui do Rio de Janeiro, São Paulo e tal, outros estados, pessoas de culturas diferentes, de cidades diferentes, estados diferentes, com o mesmo tipo de energia. Se você gosta dos mistérios da vida, você tem um desejo de se aprofundar nos mistérios, é uma pessoa que busca muito o porquê. Ah, tá, beleza, essa religião falou isso, essa pessoa tem a sua opinião, mas porquê? Ah, esse é o certo, você diz que é o certo, mas porquê? Isso tem realmente lógica, tem sentido, tem raiz no que você fala? Porquê? 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 São médios que se indagam muito, pessoas que se perguntam muito, porque tem interesse e desejo muito grande por tudo que é espiritual. E não apenas espiritual, por coisas que trabalham com energias mais densas. Então, por isso, possuem bastante interesse em Exus, em Pomogia. E aqui no Brasil, por exemplo, pode ter uma pessoa que carrega Exus, capa preta, e ela tá, um brasileiro tá morando no Japão. Então, interesse por demônios, por bruxaria, por tudo que seja contrário à ordem vigente. Ou seja, ok, tem esse daqui, esse daqui já é o superficial, já é o que todo mundo já sabe, mas porquê não esse? Porquê não o segundo? Esse é o primeiro, ok, mas porquê não o segundo, o terceiro? Médios de Exu capa preta são pessoas que sempre procuram buscar as raízes das coisas. E não apenas na bruxaria. Se eles estão em um relacionamento, tá, beleza, ah, isso, entendi, ah, isso tem fundamento. Eles analisam muito a pessoa. Se eles estão em um relacionamento amoroso, se eles estão em um relacionamento de amizade. Eles são pessoas que não gostam de coisas rasas. Também no relacionamento. Tá no relacionamento, tá com uma pessoa, um amigo, namorado, namorado. Ah, se a pessoa realmente é uma pessoa leal, é realmente uma pessoa confiável, é realmente uma pessoa de valor. E aí que ele vai decidir se ele vai cortar aquela amizade, aquela relação amorosa ou continuar. Porque é um médico que busca estar rodeado de coisas que vão enriquecê-lo ou enriquecê-la. Também já conheci muitas mulheres que carregavam Exu capa preta. Não muitas, mas com tais de cabeça, que não é um Exu que é muito comum de se ver. E essas são uma das características principais de quem trabalha com Exu capa preta. E até mesmo Exu capa preta que trabalha em outros, em diferentes locais. Por exemplo, Exu que trabalha no reino da encruzilhada, Exu capa preta e sete encruzilhadas. Ou Exu que trabalha numa banda lá pra Calunga, as catacumbas. Exu capa preta e sete catacumbas que trabalham mais nessa banda. E mesmo pessoas que carregam, por exemplo, uma mulher que carrega Exu capa preta e sete encruzilhadas. E um homem que carrega Exu capa preta e sete catacumbas. Você vai perceber que essas duas pessoas que carregam Exus que trabalham em energias um pouco diferentes. Possuem essa essência, que é a essência de capa preta. Vocês vão perceber que médios, não só de capa preta, médios de Exu caveira, médios de João caveira, médios de Lucifer, médios de Padilha, médios de Mulambo. Vocês vão perceber que eles carregam uma essência característica da entidade. Ou seja, você vai conseguir perceber essa mesma essência em pessoas diferentes. Em um grau maior ou um grau menor. Așa é, laro eixo capa preta.